E aí rapaziada, mais uma vez estamos aqui no estacionamento sobre as ondas aqui, reunindo com todas as equipes de Aracaju e como sempre um sucesso. É um destino de arrecadar esses brinquedos aí para as crianças que querem ir a Aracaju e um evento super familiar, e quero passar para Tony aqui, Tony Parker, para dar uma palavrinha também aqui, porque ele está achando que ele tenha a palavra do evento agora e do dia da entrega dos brinquedos. É isso aí galera, esse evento é uma junção de todas as equipes aqui de Aracaju, a gente se reunimos para arrecadar esses brinquedos e poder fazer a distribuição aí no dia das crianças, ou próximo ao dia das crianças, para aquelas famílias necessitadas que não tem condições de comprar os brinquedos, e é isso aí, o encontro é esse, está envolvendo aqui carro rebaixado, antigo, turbinado, a galera das motos, todo mundo junto aqui, várias equipes de Aracaju e do município de Socorro também, entendeu? Todo mundo junto, misturado. É isso aí rapaziada, todas as equipes reunidas com um só intuito, fazer uma criança sorrir e não fica, não é, não é, não é? Não é, não é, não é, não é, não é. E aí A gente Phquί aus A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL